Eu sou seu fã, você é o ídolo do Brasil hoje, você lembra muito do meu soco, seu Leão, assim quando eu vi o senhor pela primeira vez, eu me lembrei muito do velho meu soco, doido que meu soco estivesse vivo hoje, vai botar vocês dois pra fazer putaria, porque você hoje é o nome do Brasil, parabéns o que você tá fazendo aí com o seu filho, com a brincadeira, você tem alegrado muitas famílias e eu não poderia deixar de lhe ver, só que eu cheguei, felizmente, não deu tempo ainda de encontrar com o senhor, Mas não se preocupe não, viu? Tá bom A gente se encontra no nem de seis, no sincero Nas profundas, lá nas profundas Ei cara, eu que sou seu fã, meu amigo, eu gosto de você, do seu pai, adoro Você queria matar papai, que eu tô ligado aí Não, não, de jeito nenhum O Brasil te ama, meu irmão, pode contar com a gente que quando eu for pra Mossoró aí, ou se o senhor vinha pra cá, a gente vai marcar alguma reserva pessoalmente Tá certo Eu sou muito seu fã Após tá bom Valeu Obrigado, Tino, obrigado, menina Que Deus te abençoe, irmão, obrigado por tudo, viu? Beijo pra você Um abraço, um abraço, fique bom, rapaz, presta atenção, cuide na sua vida, velho, não dê bobeira não, viu? Vem comigo, vai dar certo Pois tá bom, Tino Valeu Vem comigo, vai dar certo